Eu vou ganhar esse card! Droga! De novo a banlist que já temos visto aí no último Challenger Series, nas últimas salinhas agora com a banlist que é Cyber Dragon. Cyber Dragon vai voltar aí à carga. Cyber Dragon que sempre foi um deck popular. A par do Dark Magician tiveram suporte numa mainbox ainda um tanto ou quanto recente. Dark Magician por si já morreu com a banlist. Mas Cyber Dragon agora com a implementação da banlist melhor do que nunca está aí explosivo, imparável, muito god. Estou aqui com o deck, eu não estou na minha conta, estou na conta do LMLP. Grande salve aí ao meu amigo LMLP por partilhar aí a conta. Ele que tem aqui uma carta muito importante que eu só tenho uma e ele tem duas que é ali o campo Fusion Gate, o portal de fusão. Mas vou falar aqui um bocadinho do deck, do essencial do deck e depois vou-vos mostrar aqui uns replays que ele gravou. Por isso vão já deixando aí o gosto e inscrevam-se aí no canal para ajudar o canal a crescer. E para participarem aí no nosso torneio semanal todas as sextas-feiras, Challenger Series, 22 horas de Portugal, 19 horas do Brasil. E partilhem aí o vídeo com os vossos amigos, comunidades de Yu-Gi-Oh! Duel Links, Clans e tudo mais. Mas Cyber Dragon, Cyber Dragon que já teve um nerf, não nesta última lista, já foi aí numa bad list há algum tempo. Nomeadamente no que toca aqui a skill, Cyber Style, o deck precisa desta skill. Porque precisamos aqui dos Proto Cyber Dragons para fazer as fusões. E isto basta perdermos pontos de vida, nós podemos jogar o Proto Cyber Dragon. Agora só podemos utilizar se tivermos menos de 2 mil, antes bastava usar um Cyclone, perdemos ali mil de vida, já jogávamos um e aí já era muito, muito quebrado. Agora só podemos utilizar se tivermos 2 mil ou menos, jogamos até 2 Proto Cyber Dragon de fora do deck em modo de ataque. Podemos escolher um ou dois. Se os nossos pontos de vida se tiverem abaixo de mil, podemos jogar até 3 Proto Cyber Dragons. Mas mesmo abaixo de mil, podemos se quisermos só jogar 2 ou até só jogar 1, se assim o entendermos. Mas basicamente, quando utilizamos esta skill, o nosso objetivo é fazer então fusão. E só podemos atacar com as fusões, diz aqui. Só podemos atacar com monstros de fusão e invocar especialmente só monstros de fusão. Por isso, só serve mesmo, mesmo, mesmo para isso. E o que é o nosso objetivo? Nós temos 3 Core. Core é a carta principal do deck porque é ele que faz o deck rodar, é mesmo o Core. Seja ir turno 1 e sacar aqui a Cybernetic Overflow. Cybernetic Overflow que nos permite banir monstros Cyber Dragon com níveis diferentes da mão cemitério ou do campo. E isto comba bem com a skill. A skill mete os Proto Cyber Dragon que são nível 3. O Core é nível 2, o Proto Cyber Dragon é nível 3. Aqui temos o Vir que é nível 4 ou mesmo o Cyber Dragon que é nível 5. Podemos remover e depois destruímos cartas do oponente igual ao número de monstros que removemos por este efeito. Se banirmos ou destruímos uma carta, se banirmos 2 destruímos 2 cartas. O mais importante desta carta é ela não dar alvo. Ela destrói sem dar alvo, o que é muito, muito God. E uma das coisas mais importantes a ter em conta quando enfrenta a Cyber Dragon. E uma das razões para a Cyber Dragon ser tão forte. Depois, nós jogando o Core podemos jogar especialmente o Vir. O Vir pode entrar especialmente quando invocamos de normal ou especialmente um monstro Cyber Dragon. Se invocarmos mesmo especialmente o Cyber Dragon e isto basta o oponente controlar o monstro. E nós não controlarmos monstros dá para invocá-los especialmente. Também é muito bom. O Vir pode vir também assim. Muito, muito God. Só aqui dois Vir, só um Cyber Dragon. Três Core é o mais importante. Nós queremos é ter o Core. E o resto? O resto está tirando as cartas de fusão propriamente. Envolve tudo muito baixar os nossos pontos de vida em troca de remover cartas do oponente. Nós temos dois Chiclones. Já sabem, pagamos ali mil de vida. Removemos uma magia armadilha do oponente. Isto é bom especialmente quando vamos turno 1 e o oponente quer setar ali cartas. Vai-nos permitir ter acesso ali à skill. Lá está. Só podemos a partir de dois mil pontos de vida para baixo. Mas é um meio. Temos a Night Beam também para lidar com o backhaul do oponente. E lá está. Faz target a uma carta setada. E o oponente não pode ativar essa carta em resposta. Bastante, bastante bom. Há quem prefira usar os três Chiclones. Night Beam de vez em quando dá jeito. Especialmente quando vem para o nosso turno. Imaginem que o oponente vai turno 1. Nos turno 2 Night Beam naquela carta setada marota que o oponente tem. E ele não pode ativar. Às vezes mesmo ativando o Cyclone. Ele pode ativar alguma coisa que nos faz diferença. Temos aqui Fusion Gate. Fusion Gate que permite então. Permite a qualquer um dos jogadores fazer fusão. Usando monstros da nossa mão ou do nosso campo. E lá está. Acesso fácil às fusões de Cyber Dragon. Ter em conta o oponente também pode utilizar isto. Isto no Mirror Match pode fazer um pouco de diferença. É preciso saber usar esta carta. Cyber Load Fusion já sabem. É uma das cartas que o Core vai buscar. Além da armadilha. Consegue ir buscar esta carta. Esta carta permite fazer fusão. Usando monstros removidos. Mesmo por isso. Depois de utilizar a armadilha. Removendo os nossos Cyber Dragons. Podemos utilizar aqui a Cyber Load Fusion. Muito, muito quebrado. Lá está. Consegue ser muito explosivo. Este combo é bastante, bastante broken. E depois. Uma das cartas que mais jeito dá. Basicamente. Primeiro. Dá para procurar com o Core. Segundo. Permite-nos. Com o campo. Fazer fusão com monstros também no cemitério. E atenção. O campo que dizia especificamente. Que tínhamos que usar monstros do campo ou da mão. Esta carta vai possibilitar fazer. Também com monstros do cemitério. Bastante, bastante importante. Que é aqui a Cybernetic Fusion Support. Pagamos metade dos nossos pontos de vida. Ou seja. Mais um meio para acionar a skill. E se fizermos a fusão do monstro máquina. Este turno. Podemos banir monstros da mão. Cemitério. Ou do campo. Como materiais. Só podemos utilizar uma. Ativar uma vez por turno. Mas é o suficiente. Porque. Ativando uma no primeiro turno. Ficamos logo com 2000 pontos de vida. Conseguimos jogar logo dois Proto Cyber. E com Fusion Gate. Ou mesmo Cyberload Fusion. Se for o caso. Conseguimos então. Fazer. Fazer. As nossas fusões. E é tudo muito God. Depois. Há aqui. Uma última carta. Para. Para falar. E é uma carta. Que. Consegue ter uma sinergia. Absurda. Com Cyber Dragon. Que é aqui. Storm. Isto porque. Storm obriga-nos a destruir. Magias e armadilhas. Que nós controlamos. Tantas. Quanto. Quanto. Possíveis. Para destruir. O mesmo número. De magias e armadilhas. Que o oponente controla. Isto. Não quando vamos turno 1. Como. É óbvio. Mas. Se calhar. Vamos turno 1. Setamos a armadilha. Setamos as nossas magias rápidas. Turno 2. O oponente nem faz grande coisa. Mas turno 3. Nós vamos ativar a Storm. Nós podemos dar. Shane. Aqui. Da Cybernetic Overflow. Nós vamos destruir a nossa própria Cybernetic Overflow. Mas ativamos a Cybernetic Overflow. Para destruir cartas. Mais cartas do oponente ainda. O benefício. É que a Cybernetic Overflow. Diz aqui. Se esta carta. No campo. For destruída por um efeito. Podemos adicionar uma magia ou armadilha Cyber. Do deck para a mão. Ou seja. Se o core já era bom. Para procurar aqui. Cybernetic Fusion Support. Ou aqui a Cyberload Fusion. A armadilha. Também o vai fazer. Por isso. É perfeitamente possível. Se. Nós turno 1. Core. Até. Vamos buscar a Cybernetic Overflow. E depois. Follow up. Storm. Ela vai buscar a Cyberload Fusion. Vai buscar aqui a magia rápida. Atenção. Nós podemos ter aqui a Cybernetic Fusion Support. Por exemplo. Já setada num turno. E depois. No nosso próximo turno. Se dermos a Storm. As nossas magias rápidas. Podemos ativar ali. Elas vão contar para o efeito da Storm. Mas beneficiemos do efeito delas. Isso é tudo muito. Muito God. A sinergia deste deck. É incrível. Mas especialmente. Fusion Gate. Fusion Gate. Foi a carta. Que encaixou aqui no deck. E realmente. Consegue dar. Bastante. Bastante. Poder aqui. Ao deck. Mas Storm. Também não fica nada atrás. Especialmente com este combo. Com armadilha. É demasiado. Demasiado God. E uma vez que. A maior parte das magias. Que nós setamos. São magias rápidas. Podemos ativar em Shane. Depois à Storm. É bastante. Bastante God. Em termos de extra deck. Não tem nada que saber. São as fusões características. De Cyber Dragon. Pura e simplesmente. Cyber and Dragon. 4 mil. De ataque. Dá perforante. 3 monstros Cyber Dragon. Dá jeito. 4 mil de ataque. Para passar por monstros. Assim grandes. Kimeratec. Kimeratec Over Dragon. Especialmente. Quando estamos ali. E fazemos vários combos. Lá está. É tipo um monstro. Final. Depois de fazermos. Todos os nossos combos. Com. Com o Fusion Gate. Se já removemos. Muitos monstros. Para fazer rampage. Fazer rampage. Fazer twin. Kimeratec Over Dragon. Depois de utilizar. Todos os monstros. Banidos. Lá com a Cyber Load Fusion. E ele ficar. Com um grande ataque. Ele ganha. 800. De ataque. Por cada. Monstro. Utilizado. Basicamente. Com os protos. Imaginem. O CO. 3 cores. 1. 2. 3. 2. VIR. 5. Com o Cyber Dragon. 6. Pelo menos. 2. Proto. 7. 7. 8. Imaginem. No melhor dos casos. 8. 8 monstros. Vezes. 800. De ataque. Já. Já estão. Aí. A ver. O quão. Quebrado é. Um Kimeratec. Ficar. Com. Imaginem. Mais de 6.000. De ataque. 6.400. 8. Vezes 8. Exatamente. 64. 6.400. Imaginem. O quão. God. Não. Não é. Depois. Temos. Também. O Cyber Twin. O Cyber Twin Dragon. Bastante. Bastante. Bom. Lá está. Não é. A primeira. Opção. O Cyber Twin Dragon. Está. Ali. Ao lado. Do Cyber End. Como sendo. A segunda. Fusão. A ter. A ter. A ter. A possibilidade. De entrar em campo. Isto porque. Ao contrário do Rampart. Já vamos falar. Só tem. 2.100. De ataque. Ele tem. 2.800. De ataque. E pode atacar. Duas. Vezes. Lá está. O Cyber End. Tem. 4.000. E pode dar. Perforante. Há várias opções. Aqui. No jogo. De. Dragon. Mas. O principal. É mesmo. Aqui. O Rampage. Basta. 2. Monstros. Cyber Dragon. Tem. 2.100. 2.100. De ataque. Mas. Ele. Quando. Entra. Ele. Parte. Magias. E armadilhas. No campo. Igual ao. Número. De materiais. Que ele usou. Por isso. Pelo menos. Duas. Ele. Vai. Poder. Partir. Ou seja. Há ali. Muito. Controlo. Do Cyber Dragon. Na. Backroad. Do oponente. E depois. Ele. Pode. Enviar. Dois. Monstros. Luz. Máquina. Para o deck. E ganha. Um ataque. Extra. Por cada monstro. Pode atacar. Até 3 vezes. Pode enviar. O VIR. Pode enviar. O Cyber Dragon. Do deck. É tudo. Muito. Muito. Não há mais nada. A dizer. Vocês vão ver aí. Nos replays. O quão bom. Este deck é. Foi utilizado aqui. Pelo. Pelo. Nosso amigo. MLB. Mais uma vez. Um grande salve. E um grande obrigado. Por. Ele. Ter nos emprestado. E. Demonstrado. Aqui. O deck. Mas é isso aí pessoal. Não se esqueçam. Deixem aí o gosto. Inscrevam-se aí no canal. Participem no nosso torneio. Challenger Series. Todas as sextas-feiras. Basta estarem inscritos aqui no canal. Ajudam-me a mim. Eu ajudo-vos a vocês. E partilhem aí o vídeo. Fiquem então aí com os replays. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Ou live aí no canal. Até lá pessoal. Fiquem bem aí. Fui. Tchau. 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 Tchau.